Nós temos falado no mês de agosto sobre o mês da intimidade. Nosso propósito tem sido estreitar o relacionamento das pessoas para com Deus, fazendo com que a intimidade possa nos mostrar uma direção mais precisa, que a intimidade possa revelar na nossa vida o que Deus tem planejado para cada um de nós. Nós nutrimos em todos os nossos relacionamentos, sejam eles interpessoais ou divino, sempre um grande nível de expectativas. E todas as expectativas correspondidas são muito benéficas, prazerosas, mas toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustração. A não ser que tenhamos intimidade o suficiente para entender por que aquilo está sucedendo. Por que é que não estamos recebendo e vivendo as coisas segundo a expectativa que tínhamos? O grande desafio não é ouvir o não de Deus. O grande desafio é saber ou ter intimidade o suficiente para entender por que é que ele nos disse não. Por que é que ele não restaurou o que eu queria que fosse restaurado, não abriu a porta que eu gostaria que fosse aberta. Nunca, ou na maioria das vezes, sempre temos a resposta, mas nem sempre entendemos, porque não temos a justificativa. Eu não estou dizendo que Deus tem que se justificar por aquilo que faz na nossa vida. Agora, é muito mais fácil de entender alguma coisa, quando temos a intimidade de perguntar o porquê aconteceu ou o porquê não aconteceu. Eu tenho falado muito sobre relacionamento nesses últimos dias. E muitas pessoas ficam muito confusas, porque eu tenho procurado mostrar, principalmente nos relacionamentos interpessoais, que existem pessoas más, que existem pessoas ruins, que existem pessoas que precisamos evitar. No ambiente religioso, isso é muito difícil de ser dito e muito mais difícil de ser compreendido. porque, na verdade, na essência em que fomos criados, todos nós somos bons, mas há escolhas ao longo da nossa vida, onde vamos nos comportar de maneira boa ou ruim. Quem já não ouviu alguém dizer, não, todo mundo é bom, ruim é o diabo. E eu pergunto a você, qual problema você já teve diretamente com ele? Provavelmente você teve problema com alguém que ele usou para te atingir ou para fazer alguma coisa. A nível de relacionamento, temos até dificuldade de entender uma das coisas que mais procuramos, por exemplo, o amor, quer de nós mesmos, quer do próximo, ou quer de Deus. A Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao seu próximo como a ti mesmo. Lembra disso? Ame a Deus sobre todas as coisas, isso é prioridade. E depois, ame o próximo como a ti mesmo. Nessa informação, o que recebemos é o seguinte, primeiro eu amo a Deus, depois eu me amo, e depois eu amo o próximo como a mim mesmo. Só que não podemos pautar nossa exposição num texto isolado, e a mesma Bíblia que diz, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, também diz, como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar ao meu próximo que eu vejo. Agora me parece que as coisas mudaram um pouco a ordem. Agora a Bíblia está dizendo que como eu vou amar a Deus se eu não amar o próximo. Mas se eu voltar lá atrás, como eu vou amar o próximo se eu não me amar? Então me parece que me amar primeiro, ter autoestima, ter autoimagem, saber o meu potencial e gostar de mim, é a melhor maneira de amar a Deus, porque eu estou entendendo, compreendendo que eu fui criado por Ele e que Ele me ama a ponto de dar seu filho para morrer na cruz do Calvário. quando nós falamos ame a si mesmo, e eu acho até que nós precisamos nos amar um pouquinho mais. Pastor, mas a Bíblia não diz que ama o próximo como a ti mesmo? Sim. Mas no que diz respeito a isso, ela está querendo dizer o seguinte, não faça mal a ninguém, crie um ambiente onde as pessoas sejam beneficiadas com a sua presença, com as suas ações. isso. Só nunca ame alguém mais do que você ama a si mesmo, porque senão isso vira doença e você vai permitir pessoas, que pessoas te usem. É muito importante entendermos isso. Muitas pessoas têm sofrido muito em seus relacionamentos interpessoais, porque resolveram amar o próximo acima de si mesmo. E começam a se envolver em uma série de relacionamentos confusos. Eu quero compartilhar com você um dos exemplos que para mim é extraordinário no que diz respeito a relacionamento salutar. Segundo o livro dos reis, capítulo 4, verso de número 25. Põe para mim, por favor, aqui. Isso, já está aqui na tela para você, êxodo, ou êxodo. segundo o livro dos reis, capítulo 2, capítulo 4, verso de número 25. E partiu, ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu marido, ou, disse a Geazi, seu moço, eis aí, a Tsunamita, verso 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, e ela disse, vai bem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, para a minha vida, e para a vida de todos, que estão participando deste culto, que era aqui presentes, que era online, que teu Espírito tenha liberdade de agir em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eliseu está com Geazi no Carmelo, quando, de repente, vem a Tsunamita em sua direção. De longe, Eliseu visualiza essa mulher, e ele sente que tem alguma coisa de errado. Alguma coisa não está bem. Tem alguma coisa no andar daquela mulher, na expressão daquela mulher, na caminhada daquela mulher. E, nesse momento, Eliseu chama Geazi e diz, vai até a Tsunamita e pergunte a ela o que é que está acontecendo. Pergunte a ela se as coisas estão bem com o seu filho, com o seu marido, se está tudo bem. Como alguém é capaz de observar de longe que as coisas não estão bem com a outra? como alguém é capaz de notar, de ter a percepção de alguém que vem ao longe a ponto de ter que enviar um mensageiro e perguntar, pergunte a ela o que é que está acontecendo. Você pode olhar para a situação em si e dizer, pastor, o texto mesmo explica isso, não era sábado, nem lua nova, nem seu esposo entendeu porque é que ela queria encontrar com o homem, mas se eu olhar um pouquinho atrás, eu vou descobrir algumas coisas muito preciosas no que diz respeito a relacionamentos. Põe para mim capítulo 4 aí, o mesmo capítulo, verso de número 8. Volta para o 8. Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica a qual reteve a comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. Preste atenção porque lá na frente eu estou olhando um homem capaz de olhar que as coisas não estão bem em alguém que vem ao longe. Tem alguma coisa de errada com a expressão facial daquela mulher, com o andar daquela mulher, com a postura daquela mulher. E onde é? Ou de onde ele retirou tantas informações sobre esta mulher? Como é que Eliseu sabe tanto sobre ela? Como é que ele é capaz de fazer uma leitura de alguém que ainda vem ao longe e entender que tem alguma coisa de errada? Ele não sabe o que é, mas ele sabe que alguma coisa não está correta. E de onde vem isso? Da intimidade que ele tem com ela. Que intimidade é essa, pastor? Onde é que tudo isso começou? No verso 8. O texto diz que um dia Eliseu passa perto da casa desta mulher. E esta mulher faz um convite para Eliseu ir até sua casa para fazer uma refeição. O texto diz que daí depois desse dia todas as vezes que Eliseu passava por Sunem ele entrava na casa desta mulher para comer pão. O que está acontecendo aqui? A construção de um relacionamento sadio. a construção de um relacionamento que vai criar um nível de intimidade extraordinário. Relacionamentos sadios, sólidos, resistentes, salutares, não acontecem da noite para o dia. Relacionamentos e intimidade são coisas que vão sendo construídas. todas as vezes que vemos pessoas mergulharem de cabeças em relacionamentos que se iniciaram outro dia ou de qualquer maneira, seja ele um relacionamento de amizade, seja ele um relacionamento de sociedade, seja ele um relacionamento conjugal, inevitavelmente, a probabilidade de isso dar errado é muito grande, porque intimidade é uma via de mão única e para você retomar algo que foi oferecido, muitas vezes você vai ter que usar força para tê-lo de volta. Comece a namorar um rapaz ou uma moça e ofereça a ele um nível de intimidade íntima e depois tente dizer que não quer dar mais aquela intimidade e você verá o que vai acontecer. Pegue alguém que começou a se relacionar com você e gritou com você e falou alto e foi rude, não coloque essa pessoa no seu devido lugar da primeira vez e você vai descobrir que ela achou que ganhou intimidade para falar com você daquele jeito, para te tratar daquele jeito. A maneira que você tolera com que os outros falem com você é o ensinamento que você está dando a todos para te tratarem. É assim que funciona. Quando nós vemos aqui, o que vemos? um relacionamento que começa um dia. Como é que as coisas começaram? Eliseu passou e ela disse, eu queria que o senhor comesse na minha casa. Duas coisas aconteceram nessa ocasião. A comida provavelmente foi boa, a recepção provavelmente foi extraordinária e a postura do visitante também foi. Porque relacionamento sadio acontece com postura adequada de ambas as partes. as coisas terminam bem porque começam bem. Quando olhamos para esse texto, o que vemos? Algo aparentemente despretensioso. Um homem entra num ambiente para fazer um lanche e o texto diz, todas as vezes que passava lá, ele entrava para comer. Por quê? Porque ele era bem-vindo para comer, sabia que seria bem recebido. É uma história que começa. nossa história com Deus não é diferente, pois nós aqui não estamos falando de intimidade com pessoas. Nossa proposta é seja íntimo de Deus, aproxime-se de Deus. E como se faz isso? De uma forma paulatina, unidirecional, crescente, mas madura. Por que que muitas pessoas retrocedem? Porque mergulham de cabeça, porque só querem o bônus, mas não sabem o ônus, o quanto custa viver com Deus, o quanto custa ter uma vida digna diante do Senhor. O preço para nos salvar foi pago, mas o preço da santidade tem que ser pago por mim e por você. A Bíblia é bem clara, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer viver com Deus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande atrás dele. Sabe qual é a pior coisa de andar atrás de alguém? É que quem vai na frente diz a direção, quem vai na frente diz a velocidade, é que dita o ritmo. Quantas vezes estamos indo à frente, atrás de Deus e está demorando, parece que ele está devagar e parece que a gente dá uma olhadinha para cima do pescoço dele, assim, como quem diz? Desenvolve, desenvolve, ou por ali é mais perto. Andar atrás, seguir não é fácil. Quando nós olhamos aqui, o que vemos? Um relacionamento crescente, sadio, e olha o verso seguinte, e ela disse ao seu marido, tenha observado que este que passa sempre por nós, é um santo homem de, preste atenção, tem o que? Eu tenho o que? enquanto esse cara está passando aqui em casa, eu estou fazendo o que? Enquanto as coisas estão acontecendo, ele está comendo, eu estou observando, isso, ela disse, tenha observado que este que frequenta nossa casa, que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus, isso, ela está avaliando, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que avaliar Deus, sim, sim, provar e ver de que o senhor é bom, não tem problema nenhum não, a gente gosta de falar mal do Tomé, sim ou não? Sim ou não? Porque Tomé pediu para ver a ferida, sim ou não? um, agora diga para mim aqui, quem é dos discípulos que poderia dar o melhor testemunho das feridas? O Tomé, sim ou não? Sim, pode ter sido repreendido, foi, era uma lição para todos, sim, mas ele falou, está furado mesmo? Jesus falou, coloca o dedinho aqui, querido, se você quiser ver, bem-aventurado aquele que não viu e creu, mas o que está acontecendo aqui é um relacionamento crescente, algo que vai se consolidar de uma forma extraordinária, e é isso que nós precisamos entender, o texto diz, que aquela mulher chama o marido e diz, eu estou vendo que esse camarada, eu tenho observado, que esse indivíduo que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus, verso 10, façamos-lhe um pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, te retirará por aí, deixa esse versículo um pouquinho, preste atenção na colocação do verbo, ou dos verbos, façamos-lhe, ponhamos, e vindo ele a nós, olha bem, a mulher convida o profeta, recebe ele na sua casa, passa a observá-lo, descobre que ele é um santo homem de Deus, e o que era apenas uma visita para um lanche, começa a se tornar uma base missionária, deixa eu tratar assim, um ambiente onde ela chama seu marido, e por ser casada, sempre está no plural, nunca no singular, porque singular é enquanto eu sou solteiro, enquanto eu sou solteiro, eu faço, depois que eu casei, é façamos, enquanto eu sou solteiro, eu vou, depois que eu casei, é posso, achou que eu ia falar, vamos, não estou com tanta autoridade, assim, escute só, eu gosto da maturidade, porque me parece, que o relacionamento dessa mulher, não é maduro apenas, como eles eu, é maduro com seu marido, vai ser maduro para com Deus, porque quem aprende a ter intimidade, quem aprende a se relacionar, se relaciona bem, em todas as esferas, elas, ela sabia controlar suas próprias emoções, e se relacionar consigo mesmo, relacionamento intrapessoal, ela sabia se relacionar com as pessoas, construindo relacionamentos, sadios, paulatinos e crescentes, ela sabia se relacionar com seu marido, entendendo a postura de uma mulher casada e rica, ela sabia se relacionar com Deus, e nós vamos ver isso mais a frente, porque ela diz ao marido, já que ele é um santo homem de Deus, e eu já tenho observado isso, façamos aqui em casa uma obra de pedreiro junto ao muro, ponhamos uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma cama e um candeeiro, para todas as vezes que ele vier a nós, para ali ele vai se direcionar e descansar. O relacionamento se estabeleceu, Eliseu frequenta a casa daquela mulher por todas as vezes que passava por lá e está tudo tranquilo. Mas relacionamentos sadios são relacionamentos de mão dupla. Todos os relacionamentos onde apenas uma das partes ganham, não tem tendência a ser muito extenso, pelo menos a nível de satisfação. relacionamento para ser bom tem que ser bom para todos. Um casamento só pode ser bom se for bom para um marido e for bom para a mulher. Eu amo demais a minha mãe, ela ama demais a mãe dela, então eu tenho que entender que o tempo do casal vai ter que se dividir de vez em quanto para ir na casa da mãe dele, de vez em quanto para ir à casa da mãe dela, porque os dois precisam se beneficiar. Um é rural, o outro urbano, então tem que haver um equilíbrio para em algum momento ir num hotel fazenda e em outro momento num shopping center. Pois os relacionamentos sólidos, eles são relacionamentos onde todas as partes se beneficiam. E me parece que até o presente momento, quem está se beneficiando é só Eliseu e Geazi todas as vezes que passam lá entram para comer, agora ele já tem uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, mas verso de número 16 ou 14 perdão. Então disse ele, o que há de se fazer pois por ela? Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Um dia Eliseu está deitado na cama e ele começa a pensar no que aquela mulher tem feito, em como ela tem recebido eles, nunca pediu nada, não tinha um demônio na casa daquela mulher, não tinha uma dívida na casa daquela mulher, não tinha nenhum problema conjugal naquela mulher, na casa daquela mulher, o interesse daquela mulher de receber Eliseu era um interesse sadio, puro, porque viu nele a presença de Deus, para aquela mulher, quando ela recebe o profeta, ela está recebendo o próprio Deus, e a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, num determinado momento, Eliseu, e se você olhar a postura de Eliseu no que diz respeito a todas as coisas, por onde ele passou e o que fez, não é muito do feitio dele, parar para observar uma situação dessa, isso é praticamente único no profeta Eliseu, ele está na cama dele, e para mim, quem faz para Deus, pode ter certeza, que vai receber, há um insight na mente de Eliseu, e ele começa a pensar, que aquela mulher é tão boa, que aquele relacionamento é tão bom, é tão bom para ele, que está vindo tantas coisas na direção dele, que ele precisa mandar uma coisa para lá, ele começa a pensar, o que eu posso fazer pela mulher, ele chama a mulher então, e diz, mulher, você tem nos recebido de uma maneira extraordinária, estar com você é um prazer, temos um relacionamento estreito aqui, eu frequento sua casa, nunca me cobrou nada para frequentar aqui, então, eu quero que você me diga, o que você está precisando, você precisa que eu converse com você, com o capitão do exército, tem algum problema na justiça, tem alguma causa sua, desse nível, que eu possa resolver? se você precisar em última instância, eu posso conversar com o rei, a seu respeito, e ela disse, eu estou satisfeita, habito no meio do meu povo, minha casa me satisfaz, está tudo bem comigo, está tudo certinho, ela não fez nenhum pedido, mas aquilo ficou na mente de Eliseu, por isso que para mim, é Deus 100% nessa história, porque quando você vai estudar um pouco sobre Eliseu, não era do comportamento dele parar para prestar atenção em algo tão simples e tão pequeno, até que o texto vem dizendo que ele chama Geazi, e diz, Geazi, nós temos que fazer alguma coisa por esta mulher, cara, Geazi falou, Eliseu, posso falar uma coisa para tu, ela não tem filho, o marido dela já estava aí, as probabilidades são pequenas, ela não tem filho, preste atenção, isso é intimidade, Geazi faz uma leitura de algo que estava faltando, a mulher disse, não falta nada, mas Geazi disse, falta, falta, essa mulher precisa de um filho, ele começa a observar e ver, por quê? Porque frequenta a casa dela, porque tem intimidade, sabe, porque passa a observar, não é somente ela, que está observando, sabe, aquele texto que eu li para você antes, e eu vi que ele era um homem de Deus, não, não é só a Tsunamita que observa, Geazi também observa, e ele observou que ela não tinha filhos, Eliseu chama e diz, olha, você não tem filhos, e passado aproximadamente um ano, é o que ele vai dizer, depois você lê, porque fica mais fácil, você vai estar segurando um menino nos seus braços, um filho seu, e ela diz, não brinca comigo, assim, não, e o menino nasceu, que coisa extraordinária, ele cresce, e um dia, sente uma dor de cabeça, e acaba indo a óbito, e aí então, que ela pega um jumento, e vai procurar Eliseu, e Eliseu de longe, notou que tinha, o que tem de errado, eu não sei, mas ele é capaz de ler, de entender, por causa do relacionamento, você sabe o que as pessoas mais me procuram, e me perguntam, pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, me diga, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, pastor, eu quero viver uma vida séria com Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero ser fiel a Deus, e o que eu tenho que fazer, que pergunta esquisita, como assim, o que você tem que fazer, se não tem uma Bíblia, se não sabe nada sobre santidade, se não sabe nada sobre obediência, mas espera aí, se não sabe o que Deus gosta que seja feito, e não gosta que seja feito, você não lembra o que Jesus disse, que para se tornar familiar dele, que é irmã, irmão, mãe, ou pai, tem que fazer, você lembra que a expressão diz, todo aquele que fizer a vontade do meu pai, esse é minha mãe, ou são minha mãe, e meus irmãos, que história é essa? Nós estamos falando para gente, e muitas delas, muitas, na verdade, no início de uma caminhada, e que nesse início de caminhada, ainda tem muita coisa para aprender, mas estamos falando para muita gente, que já tem 10, 20, 30 anos de caminhada, e até hoje me parece que está procurando um caminho para ser íntimo com Deus? Não pode? Tem algum equívoco nisso aqui? Se você se relaciona há muito tempo com Deus, é isso aqui, de frequentar a casa dela, ele olha e diz, tem alguma coisa de errada com a Tsunamita, vai Geazi, Geazi vai lá e diz, vai tudo bem contigo, com teu filho, com teu marido, ela disse, vai tudo, bem, e continua caminhando na direção de Eliseu, quando ela chega a joelha, começa a chorar, Geazi tenta removê-la, Eliseu diz, não mexe com ela, porque tem alguma coisa de diferente nessa situação, porque Deus não me revelou nada do que está acontecendo, olha bem, Deus não poderia ter mostrado Eliseu? Eliseu era alguém íntimo de Deus? Sim, será que ele não poderia ter visto tudo aquilo de forma prévia, e quando a mulher chegasse a ele, ele já sabia tudo o que estava acontecendo? Mas não, havia uma intimidade, não era só Eliseu saber o que estava acontecendo, aquela mulher deixou um filho morto em casa, e falar para ela era importante, botar para fora é importante, ela precisava dizer para Eliseu e desabafar, meu filho está morto lá, e eu não pedi, eu avisei para não brincar comigo, preste atenção, ela está dizendo para o profeta, ela está rasgando o coração, Deus fica quietinho nessa situação, enquanto ela abre o coração diante de quem? De um amigo que frequentava sua casa, que comia da sua comida, que sabia quem ela era, é isso, nossa proposta é levar as pessoas a terem um relacionamento com Deus, vamos querer um relacionamento católico com todo respeito, com Deus que está nos céus, que utiliza intermediários para se comunicar, é isso, é esse distanciamento de um Deus que é criador de todas as coisas, e que não tem tempo para prestar atenção em mim, não é isso que ele disse, não é isso que diz a sua palavra, ele diz que é um Deus de perto, um Deus que quer ser amigo, um Deus que não quer ter simplesmente servos, mas que quer ter filhos e amigos, que bate e diz eu bato e aquele que levanta e abre e me recebe, eu sento na mesa, como com ele e ele comigo, um Deus que a Bíblia diz, que aquele que conhece a palavra, recebe através da palavra, o conhecimento e o discernimento para saber qual é a intenção do coração das pessoas, segura essa, a nossa intimidade com Deus e com a palavra diz que ela é apta para discernir a intenção das pessoas, não são as ações, a intenção, elas nem agiram ainda, o problema é que está tudo interligado, e texto sem contexto é pretexto para heresia, o que observamos aqui é um nível de intimidade ao extremo, ela não reclama com Geazi, ela vai falar com Eliseu, ela não diz para Geazi, sabe Geazi, meu menino morreu, não, ela não perde tempo, não gasta esforços, não canaliza forças, não gera atenção para lugares que não vão resolver seus problemas, você está entendendo? Ela vai direto na fonte, não quer intermediário, eu quero falar com ele, cara, meu filho está morto, sabe o que Eliseu disse, Geazi, pega o meu bordão, corre lá, ela disse, não querido, Geazi, não, o senhor vai dar um pulinho lá em casa, o quartinho está lá, caminha, está tudo lá, amigão, vamos embora, e você sabe quem é o Eliseu, não sabe? Você sabe que uns garotinhos que começou a rir chamando ele de calvo, não vou nem falar para não traumatizar alguns ouvintes, você sabe que o cara era duro, certo? E a mulher está lá, vamos lá em casa, e nem era dele, botou Eliseu para casa, chegou lá, eu imaginando o Geazi com a expectativa do primeiro milagre dele, é hoje que eu rebento, e o menino ressuscita, eu imagino quando a mulher chegou com o Eliseu, que o Geazi falou, Eliseu, bordão está fraco, o bordão caiu por terra, certo Eliseu? Ela deve ter olhado para o Eliseu e falou assim, não falei? Aqui o negócio é entre nós, é intimidade, não blasfemou, não falou, eu guardo da maturidade, ela não tinha filho e não reclamou de ter, porque maturidade faz você ser feliz e estar satisfeito com o que tem, entendeu? Eu gosto porque o filho morre, ela não bota, ela foi lá falar com Eliseu, e brava, e com todo direito, mas pelo menos foi educada, te pedi alguma coisa, não gosto de brincadeira, mas vamos lá em casa, o que ela está dizendo? Meu filho morreu, mas a porta da minha casa ainda está aberta para ti, vamos dar um pulinho lá, mas o que mais me encanta nisso, é quando nós vamos lá para o capítulo 8, seria legal se você fosse também, capítulo 8, verso de número primeiro, e no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, e ele e a cidade tinha dois anos quando começou, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e oito anos reinou em Jerusalém, deixa eu te mostrar um pouquinho a frente para a gente ganhar tempo, vamos ver se eu usar aqui porque está pertinho é fácil eu falei qual versículo capítulo deixa eu ver que eu tomei não sei se você reparou mas eu tomei lerdinho citando uma coisa é oito um não é que eu falei e o que que está aí tem tem mais gente doida no ambiente além de mim hoje bota ai isso querido não posso nem falar de você que eu já errei umas dez hoje e falou Eliseu aquela mulher cujo filho vivificá-la dizendo levanta-te vai tu e a tua família peregrina onde puderes peregrinar porque o senhor chamou a fome a qual também virá na terra por sete ô gente presta atenção agora aqui comigo essa mulher gente boa sim ou não sim ou não é uma mulher que investe no homem de Deus comprometida com Deus e a casa dela vai passar fome sim ou não sim ou não ela vai ter que fugir por causa da fome sim ou não pois é querido fiel também às vezes tem que fugir não concordo tem você na fila do pão para concordar ou não até rimou olha só Eliseu chegou para ela e falou para ela assim querido olha só levanta e vai você com a sua família e peregrina onde você puder peregrinar porque Deus chamou a fome e ela foi foi deixou sua casa suas terras sua riqueza deixou tudo para trás sete anos se passaram sete anos se passaram verso 3 e sucedeu que ao cabo de sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a aclamar o rei pela sua casa e pelas suas terras verso 4 ora o rei falava a Geazi moço do homem de Deus dizendo conta-me peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito eu acho isso muito legal sete anos depois vem a mulher voltando para casa certo provavelmente com seu marido e com seu filho e ela vem para conversar com o rei para dizer para o rei para devolver suas terras porque quando a fome chegou sete anos atrás ela teve que abandonar suas terras e como vivia num ambiente de monarquia na verdade as terras nunca foram dela mas nesse momento de abandono volta para o poder real e durante todo aquele período o rei está gerenciando e administrando tudo deixa eu voltar aqui só para você entender quando Eliseu perguntou a Tsunamita se ela queria que ele fizesse alguma coisa por ela ele fez a segunda pergunta posso eu falar alguma coisa a seu favor com o capitão do exército ou com o rei mas nesse texto Eliseu não está quando a mulher está voltando para reclamar Eliseu não está lá ele está vivo é verdade mas ele não está presente para interceder por ela como faria se tivesse só que a Bíblia diz que ela recebe Eliseu na sua casa porque vê nele um homem de e Deus está presente onde Eliseu não está você está entendendo seus relacionamentos e suas conexões por melhor que sejam não vão estar com você em todos os momentos e nem serão capazes de resolver todos os seus problemas mas Deus vai estar e Ele pode resolver então eu não sei o que você está enfrentando hoje em que esfera está eu sei que Deus pode intervir a seu favor e sabe o que eu acho se Deus está no negócio você lembra daquele texto que diz assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que que amam a isso vamos parar por aí Eliseu estava lá sim ou não sim ou não não mas quem é que estava o Geazi está batendo um papo com quem com o rei a mulher quer falar com quem com quem e por casualidade o rei está conversando com Geazi o que que o rei pede a Geazi me fala sim uma daquelas histórias extraordinárias do Eliseu verso 5 sucedeu que contando-lhe ele ao rei como vivificaram o morto que história Geazi resolve contar a história da mulher com o filho que morreu e quem é que está chegando olha que coincidência todas as coisas cooperam para o bem ele está falando olha a mulher tinha um menino botou uma cama isso uma mesa um canheiro isso e Eliseu não notou mas eu notei que ela não tinha filho e tudo bem que foi ele que profetizou mas eu estava na barada e aquela coisa toda que maravilhoso o menino morreu o menino eu fui lá achando que ia me dá bem o bordão falhou porque não fui eu e Eliseu chegou e ressuscitou nesse exato momento eis que a mulher cujo filho vivificara chamou o rei e pediu a ele pensa os dois conversando e quem chega a dona majestade eu queria vir aí porque eu fugi daqui por causa da fome sete anos atrás minhas terras ficam será que dá para devolver disse Geazi meu senhor é ela esse menino benza a Deus como cresceu esse menino é o falecido que não nem sei como é que explica isso esse menino é o que morreu menino como é que você cresceu está forte gordinho você está rindo mas é sério olha bem você faz as coisas para pessoas pessoas te recompensam bem mas nem sempre sim ou não sim ou não mas você faz para Deus pode ter certeza que quando os homens não estiverem lá ele vai estar para intervir nesse momento o rei deixa de conversar com a mulher ou com Geazi e fala com a dona minha senhora fala comigo como é que foi esse babado e nada melhor que pedir uma mulher para contar uma história senta senta majestade porque acordei de manhã já sei que alguma coisa não estava bem com aquele garoto olhei para ele assim e falei esse menino está estranho mas o pai insistiu em levá-lo foram por volta das sete e meia da manhã porque a mulher é assim conta tudo tintim por tintim no final ainda entra em detalhe eu imagino o rei e ela falou e agora eu voltei sabe estou querendo as minhas terras ele chamou um de seus oficiais e disse pega esta mulher leva essa mulher ela vai apontar quais são suas terras devolva tudo a ela e tudo aquilo que foi ganho todo lucro que se teve durante os sete anos que ela ficou ausente devolve para ela quem fez isso por ela Eliseu ou Deus pois é querido lembra a ordem dessa história é uma mulher que sabia se relacionar consigo mesmo e se amar se amar mesmo não tendo filhos se amar mesmo quando o filho morreu se amar e fugir mesmo quando vivia uma vida de obediência mas essa mulher sabia amar ao próximo e beneficiar alguém como beneficiou a Geazi e a Eliseu mesmo quando não estava precisando de nada deles e alguém que ama a si mesmo e que ama o próximo inevitavelmente isso é uma demonstração de que ama a Deus ama o próximo que vê e quando tudo isso acontece o que vemos um Deus um Deus que estava lá para que para intervir a demonstração é querida a senhora não fez para Eliseu fez para mim Eliseu não está presente mas eu estou e eu vou devolver as suas terras Eliseu não está aqui para falar com o rei mas eu estou Eliseu não está aqui para criar a situação mas eu estou vamos fazer o seguinte vamos fazer como essa mulher criar um ambiente na nossa casa na nossa vida no nosso ministério nos nossos negócios onde pessoas serão beneficiadas porque acreditamos que pessoas e que cuidar de pessoas e que ajudar pessoas é amar a Deus e que nada que essas pessoas nos façam farão com que nos amemos ou deixemos de nos amar primeiro e esse é o grande desafio grande parte das pessoas que não conseguem chegar na ponta que para uns é o primeiro lugar para outros é o último independente de onde você olhe quer olhar lá para o Velho Testamento é isso olhe para lá amai a Deus a si mesmo e ao próximo quer olhar cá para frente aprenda a amar a si mesmo o próximo e a Deus eu acho que se levarmos a nossa vida para essa linha vamos ter muito menos desgaste em todos os níveis os níveis de relacionamentos e construiremos intimidades mais sólidas mais sadias você pode ficar de pé feche seus olhos feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus ensina-nos ó Deus ensina-nos ó Deus dê condições que a nossa mente venha a romper com ensinamentos com pensamentos com situações que bloqueiam a verdade ó Deus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará que a tua verdade nos liberte para que possamos provar nesta terra o extraordinário o incrível o sensacional fica conosco Senhor leva-nos aos nossos lares guardados por tuas boas mãos poderosas e que essa mensagem não se perca que pessoas que estiverem em dúvidas no que diz respeito ao que ouviram que busque ó Deus informações e falar contigo queremos ser íntimos de ti ó Deus porque o Senhor é unipresente isso já nos basta estar conosco em todo e qualquer lugar e situação abençoa cada um dos teus filhos e filhas leva-nos agora guardado por tuas mãos poderosas que o grande amor de Deus nosso Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor e todos digam vá em paz Deus te abençoe até domingo Deus te abençoe Deus te abençoe